Hoje eu quero te falar que por pior que esteja a situação que você está vivendo agora, tem solução. E a solução nem sempre demora tudo isso que você está achando que vai demorar. Porque como tudo depende da tua mudança interior, quando você muda, assim ó, num piscar de olhos, as coisas mudam. Num passe de mágica, tudo acontece, vem uma surpresa, vem um milagre, vem uma pessoa, vem uma solução, vem uma bênção que você nem sabe de onde veio e como o impossível se torna possível. E é incrível. E eu recebo relatos e relatos de coisas acontecendo, de transformação acontecendo na vida das pessoas todos os dias. E pra te inspirar um pouquinho mais, eu quero ler pra você um relato muito incrível que eu recebi da Eni. A Eni, pelo que eu entendi, ela tem uma casa de podologia e ela tem várias colaboradoras que são manicures, podólogas, pedicures. E aí ela estava com uma questão lá, uma colaboradora dela, estava com muito problema. E olha só, houve o que aconteceu com essa colaboradora e com a Eni. Olha só, que incrível. Bete, sou Eni Lima e conheço o Pono Pono há muitos anos. Eu faço, paro, faço, paro, entro em grupos e saio. Sigo uma terapeuta, paro de seguir, entro em outro grupo, saio e assim segue a vida. Sempre que eu procurava no Google pelo tema O Pono Pono, aparecia o teu nome. Mas não chamava a minha atenção pra seguir. Eu olhava um vídeo, outro, mas nada de prestar muita atenção. Mas uma noite dessas, eu perdi o sono, Bete. Preocupada com uma colaboradora que passava por necessidades, aliás, muitas necessidades. Aí de novo, Google o Pono Pono e lá aparece a tua carinha. Ok, decidi, vou vir até o fim e foi o que eu fiz. Primeiro, eu nunca tinha usado o japa-mala pra fazer essa prática. Eu nunca tinha feito antes pra mim primeiro e depois colocando a intenção daquilo que eu desejava curar e transmutar. E aí comecei, comecei a fazer, Bete, do jeitinho que você ensina e não parei mais. E, Bete, comecei a infernizar todo mundo com isso, com essa prática do O Pono Pono. Eu mandava teu vídeo por WhatsApp e falava, vamos fazer, povo, e blá, blá, blá. A Bete, a colaboradora com problemas, deixa eu te contar. Ela doente, Bete, doente. A filha mais nova, sem dinheiro pras necessidades básicas. Ela chorava, Bete, chorava, reclamava, Bete. E a gente ajudava daqui e dali e ela sempre enroscada, nunca saía dos problemas. Bete, depois dessa madrugada, sem sono, eu mandei um áudio pra ela, pra essa minha colaboradora. E disse assim, Lidiane, não precisa acreditar. Só faça, faça o O Pono Pono, Bete. Ô, Lidiane, faça. Sinto muito. Me perdoa. Sou grata. Eu te amo. Bete passou uns dias e ela continuava na mesma. E eu pergunto pra ela, tá fazendo, Lidiane? Claro que não, né, Bete? Ela colocava aqueles posts horrorosos no Facebook. Reclamava de tudo pras outras meninas, colegas de trabalho. Brigava comigo quando eu puxava a orelha. E aí, Bete? Eu resolvi mandar um áudio pra filha dela, que deve ter uns 11 anos de idade. Aí eu disse pra filha dela, Daniele, você acredita em mim? Olha, se você acredita em mim, pega um papel aí. Pega um papel, escreve e faz direitinho, todos os dias, o que eu vou te ensinar. Aí, Bete, ensinei, falei pra ela as quatro frases, ensinei como fazer e falei pra ela, Daniele, você fala o teu nome e fala, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Eu te amo. Ensinei ela a fazer dessa forma. Então, Bete, olha só o que aconteceu. Agora, depois de 15 dias que eu fiz isso, a minha colaboradora, a Lidiane, veio trabalhar. Chegou pra mim e disse, Eni, sabe aquele opopô que você falou pra gente fazer? Aquilo lá dá certo mesmo. Olha só, gente, que incrível. Olha, eu e as crianças estamos fazendo esse opopô toda noite. E sabe o que aconteceu? Eu não tinha nenhuma cliente marcada. Ela faz unhas de porcelana em casa também. E aí, hoje, eu fiz seis unhas de porcelana. Seis! Consegui pagar a minha irmã, pra quem eu estava devendo, e a assistente social que passa de vez em quando na minha casa e sempre quer levar meus filhos embora, passou ontem, me elogiou pelo meu esforço e ainda me deu encaminhamento para o Bolsa Família. Coisa que irá me ajudar muito. Gente, olha que incrível. Olha a transformação dela. O que aconteceu com ela? Bete, eu fiz igual você. Uhul! E aí, eu falei pra Lidiane, Eu posso contar pra Bete? Eu posso contar isso que aconteceu com você? E ela disse, Claro que pode! Foi esse seu opopô, esse opopô aí seu e dela que fez essa transformação na minha vida. É isso, Bete. A minha história, eu te conto. Outro dia, muito grata, gratidão, gratidão demais, Eni Lima. Gente, tá surpreendente isso? Não é incrível a mágica que aconteceu na vida da Lidiane praticando ela e os filhos dela, né? Todos os dias, todos eles, ela e as crianças praticavam, né? Sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. E praticando, olha a transformação. Porque vai mudando a tua vibração interior e nós somos energia, né? A gente cria, a nossa realidade é formada pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, pelo que a gente se conecta, pelo que a gente assiste, pelo que a gente fala. E como o Pono Pono vai limpando isso, a gente vai, assim, perdendo a vontade de reclamar tanto, né? Ele vai limpando essas memórias que a gente nem sabe que estão lá, que faz a gente se conectar com coisas ruins, olhar pro lado ruim da vida, o lado negativo, se conectar com pessoas que só reclamam. E a gente entra nessa vibe e só cria coisa ruim. E o Pono Pono, ele vai lá, ó. Ele vai lá, naquele cantinho, que você nem sabe que aquela memória tá lá. Ele vai lá e ele faz a limpeza, ele transmuta e a tua vibração muda, e o teu sentimento muda. E quando esse sentimento muda, a tua vibração muda, você acaba se conectando com novas possibilidades, das infinitas que existem. E aí aparece um cliente maravilhoso, como apareceu essas seis unhas de porcelana num dia só. Uau! Ela conseguiu pagar até a irmã pra quem ela devia. Assistente social que vivia querendo lá tirar os filhos dela, porque ela não tinha recurso, nem condições pra cuidar das crianças. Elogiou. Viu que ela tá empenhada. Viu a mudança, percebeu? E encaminhou pro Bolsa Família, que é uma renda que vai ajudá-la. Gente, olha que coisa incrível. E você, você tá fazendo o Ho'oponopono? Não tá? Então vai aí na playlist do YouTube, tem um vídeo introdutório que eu ensino, tá aí na capa do YouTube. É Ho'oponopono, cure a sua vida, assista, pratica. Pratica do jeito que eu me ensino, que você vai curar a tua vida. Em todos os setores, tá? No financeiro, no emocional, no relacionamento, na saúde. É pra tudo. Faça e depois me conta como Eni. Escreve pra mim contando, tá bom? Super beijo. Eu amo você. Eu amo a sua vida. Eu sou infinitamente grata pela oportunidade, né, de eu estar aqui compartilhando tudo isso com você. Eu sou muito grata. Infinitamente grata. Eu te amo. Até sempre. Tchau, tchau.